Olha, são três canais de TV na cidade de Piracicaba, três canais de TV em Piracicaba e na região. Você nos assiste através do 19, Vivo Fibra Ótica. Através do 21, é NET, ok? Tá aí na tela pra você. E 26.1 pra toda a região. Alô, cidade de Piracicaba, é o programa mais assistido da TV. Programa Piracicaba agora, muito boa noite. Você que nos assiste da cozinha, da sala, do corredor. Tem gente que assiste do corredor, sabia, Maria? A TV tá na sala, a dona de casa tá lá preparando a janta, corre no corredor, dá uma olhadinha e volta de novo ali pra algumas coisas no fogão. Não é assim? Muito obrigado pela sua audiência. Estamos ao vivo pra várias cidades do interior, como a Americana, Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa, Sumaré, Iracemápolis, Alô Limeira, Cordeirópolis, estamos ao vivo também, Santa Gertrudes, Rio Claro, Charqueada, São Pedro Águas de São Pedro, Alô Sartinho, muito obrigado pela audiência, Rio das Pedras também na audiência, um abraço aos moradores de Rio das Pedras. Mombuca, Montibor, Capivari, 26.1. Rafa, Tietê, Serquilho e Elias Fausto, através do 98.1. Muito obrigado pela audiência, estamos aí a toda, viu? Aliás, estamos também no Facebook. 26 mil seguidores. Tá na tela pra você comprovar. 26 mil seguidores assistindo o programa Piracicaba, agora uma grande audiência na página oficial do Facebook. A Ana colocando em detalhe pra você aí, ó, é o nosso ao vivo pelo Facebook. Alô, pessoal do Face, quem tá conectado assistindo o nosso programa, muito obrigado pela audiência. Não só aqui da cidade, Piracicaba tá em 26 mil seguidores, mas e todo mundo, né? Tem gente da Austrália assistindo o programa Piracicaba agora. Tem Piracicaba no Monano na Suíça, que assiste o programa Piracicaba agora. Tem no sul do país, tem no Rio de Janeiro, tem no Espírito Santo. Um beijo pra Mônica Camulés, que tá lá assistindo. Tem Manaus, muito obrigado, povo de Manaus, acompanhando o programa Piracicaba agora. Tem Recife Cife também, o pessoal tá acompanhando. Obrigado pela audiência do programa Piracicaba agora, através do Facebook. Tchau, tchau.